Sou, sou eu que te quero ter, vou ficar esperando por ti Basta só uma palavra e dou-te a vida, vai junto com a minha alma E eu sem ti não sou nada, basta só o teu beijo, tão doce como um desejo E quando eu te sinto em mim, que acho é vontade de ti Tenho o coração a palpitar pelo teu amor Sou, sou eu que te quero ter, vou ficar esperando Sou, sou o anjo que te quero dizer, vou querer ficar por ti Basta só uma palavra e dou-te a vida, vai junto com a minha alma E eu sem ti não sou nada, basta só o teu beijo, tão doce como um desejo E quando eu te sinto em mim, que acho é vontade de ti Tenho o coração a palpitar pelo teu amor Sou, sou eu que te quero ter, vou ficar esperando Sou, sou o anjo que te quero dizer, vou querer ficar por ti E quando eu te sinto em mim, que acho é vontade de ti Tenho o coração a palpitar pelo teu amor Sou, sou, sou eu que te quero ter, vou ficar esperando Sou, sou o anjo que te quero dizer, vou querer ficar por ti Sou, sou eu que te quero ter, vou ficar esperando Sou, sou eu que te quero ter, vou querer ficar por ti